Oi, gente! Eu gostaria de hoje apresentar uma receitinha pra vocês, um chá maravilhoso do coração. E eu gostaria de mandar um beijo para todos os meus seguidores do YouTube, da página do Facebook. Um beijo no coração de cada um de vocês e o meu abraço. E curtam minhas receitas, compartilhe, tá bom? Dê o like, faça um comentário. Então, qual que é a minha receitinha de hoje, de um chá? Pra você que tem diabetes ou vive com a taxa de açúcar sempre chegando ao 100, passando 100, eu vou te dar uma dica de um chá maravilhoso. Você vai amar. A gente vai fazer aqueles chazinhos de infusão. Tá aqui, eu vou mostrar pra você o chazinho. Aqui, ó, é pata de vaca. Se chama essa folha. Tem quatro folhas dessa planta chamada pata de vaca. Elas estão sequinhas. Aí, a gente vai fazer assim. Eu vou pegar, vou pôr aqui dentro. Elas estão sequinhas, mas elas podem ser frescas também, sabe? Aí, você põe aqui. Eu coloquei aqui meio litro de água. Você leva a água pra ferver. Aqui tá a água. Uma leiteirinha com a água. A minha já tá quente, mas ela não ferveu. Porque, assim, o chá é importante pra ele ficar mesmo melhor. A água não chegar a ferver mesmo. Quando ela vai chegar ao ponto de fervura, você desliga. Aí, você passa pra cá, ó. E você não adiciona açúcar nenhum. Aí, você toma um copo depois da refeição. Você almoçou, você faz o chazinho, terminou de almoçar, você toma. Se você tiver diabetes, você pode tomar até dois copos. Um depois da janta, um depois do almoço. Você pode tomar por duas semanas seguidas, depois você para, né? Não tome por mais de duas semanas. Se você não tem diabetes, mas você tá sempre com a taxa de açúcar muito elevada, você toma por uma semana seguida. E pode ir no médico e fazer o exame, que você vai ter um ótimo resultado. Então, ele é muito bom. Ele vai te ajudar a eliminar. Ele joga o açúcar pra fora na velocidade da luz. Excelente, excelente. Mas não precisa você tomar demais. Você toma um copo por dia depois do almoço. Se você tem diabetes, você toma dois, né? Então, nada de ficar tomando demais. Porque tudo demais vai acabar fazendo mal, certo? Então, aí aqui ele já tá aqui, quentinho. A gente vai esperar aqui uns dez minutinhos. Depois de uns dez minutinhos, ele já vai tá pronto. Dez, quinze minutinhos, entendeu? Aí ele já vai tá pronto. E a gente toma. É excelente. Faça todos os dias, que você vai amar. E depois você me conte nos comentários. Me fale de onde você fala. Deixe o seu like, compartilhe. É muito bom. E vai te ajudar até a emagrecer. Tá bom? O chazinho agora, ele já ficou pronto. Então, a gente já pode tomar. Não deixei nem quinze minutos. Deixei bem menos. Mas quanto mais tempo você deixar, quinze ou vinte minutos, mais forte ele vai ficar. Certo? Mas é sempre importante que você faça ele sempre fresquinho. Nunca deixe assim, de um dia pro outro. Já faça o tanto que você vai tomar. Tá bom? Se você desejar fazer uma canequinha só, você pode já medir na canequinha, né? E tomar. Se vai fazer pra uma única pessoa. Se vai fazer pra mais gente, aí você vai fazer maior quantidade. Então, você que me assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, se inscreva no canal e deixe o seu like. E faça o meu chazinho que você vai amar. Entendeu? Muito bom. Excelente, ó. Muito bom. Muito bom. E agora é só tomar. Ok? Vem com a Dona Maria.